E aí meu amigo, chegaram os totes e você quer montar aquele timaço no seu Ultimate Team? Compre Coznail 7x, uma loja segura barata, você pode montar o time que você quiser, você pode comprar jogadores, use o cupom COLAI pra ter 5% de desconto, os links estão na descrição. Fala meus manos, tudo tranquilo, eu sou o Regis, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, ativar o sininho das notificações e lembre-se, vídeos todos os dias ao meio-dia e às 14 horas tem conteúdo pra vocês na aba de comunidade. Importante também é me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives, de terça, quinta, sexta, sábado e domingo às 21 horas. Faça parte também desse nosso grupo das lives clicando no link na descrição e participe das resenhas e receba dicas exclusivas. Obrigado pelo apoio, fiquem com o vídeo. Bom, manos, então esse vídeo é um compilado de várias coisas que eu tentei reunir pra poder ajudar vocês. Como vocês já devem saber, esse nosso canal aí, ele funciona desde o FIFA 17 aí com maior frequência, então já estamos aí na nossa quarta temporada do canal e o meu intuito sempre foi ajudar vocês, sempre foi trazer dicas e eu quero explicar pra vocês como é que vocês vão poder evoluir a gameplay de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, todos vocês já ouviram falar, já sabem que eu participo de alguns projetos, como a FIFA Escola, né, que é o FIFA Elite, também o meu projeto de coaching pessoal, mas nem todo mundo tem condição de pagar por isso. Por isso que eu criei esse canal, exatamente pra que eu possa levar um conteúdo pra vocês. Porém, eu não consigo ajudar especificamente vocês. Eu consigo fazer o quê? Dar algumas dicas gerais e vocês vão aplicando. Eu disponibilizei recentemente um link na descrição que é sobre um grupo do WhatsApp das lives e através desse grupo eu troco uma ideia com a galera, dou uma força, como eu falei. Se você quiser, esse link aí tá na descrição e você pode estar entrando nesse grupo do WhatsApp que é gratuito. Então, eu encontrei uma forma dentro das minhas lives de fazer um formato muito bom, próximo de vocês e barato, né? E pra alguns até com custo zero pra que eu possa lhes ajudar. Então como é que é? Bom, todo o trabalho que eu fiz de coaching, todas as minhas aulas, eu levo isso sempre pra minha gameplay e pras lives. Então, vocês já devem ter visto no início, sempre no final dos vídeos, eu faço lives em twitch.tv.com.br E agora eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão aprender, como é que vocês vão evoluir comigo, caso vocês queiram. Não sou pro player, não jogo game todo dia, mas eu acredito, né? E tenho noção que eu tenho uma boa qualidade de gameplay, tá? Minha gameplay tem uma qualidade alta. Então, eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Qual que é o primeiro passo, então? Me seguir na Twitch, twitch.tv.com.br Segundo passo, ficar atento nas redes sociais aí, Cola e Games no Twitter, no Instagram, aqui também na aba de comunidade, pra que vocês possam me seguir e saber quando a gente tá tendo lives. A única certeza é que nós temos lives sempre de quinta, sexta, sábado e domingo. Essa é a única certeza. A live do subs, que é uma outra live que acontece geralmente na segunda ou na terça, é uma live que eu dou uma atenção especial e exclusiva para os subs e para o pessoal da live. Então, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O que eu desenvolvi, o que eu projetei na minha live? Bom, os subs, rapaziada, que são as pessoas que se inscrevem lá na Twitch, tem alguns benefícios específicos. Tô colocando aí na tela, mas eu vou descrever. Quem for, primeiro benefício, né? Do Xbox, tem direito a um amistoso por mês comigo, onde eu dou dicas de gameplay. Quem for do PS4, e o pessoal sabe que eu não tenho PS4, vai ter direito a um match review por mês. O cara grava uma gameplay, posta aí no YouTube, em qualquer lugar, me manda o link pra eu baixar o vídeo, e eu faço essa análise do vídeo, dando dicas pra ele ao vivo. Esse é o primeiro benefício. O segundo, uma análise de time por mês, onde ele me manda o time, e eu analiso o time pra ele, dou uma força pra ele. O que mais? Uma análise de tática por mês, que é o quê? Depois que ele me mandou o time, ele vai falar pra mim qual formação que ele gosta, e de que forma ele joga pra eu ajudá-lo a montar uma boa tática pra maximizar os resultados dele. Quarto benefício. Nós temos aí algumas dicas básicas de trade no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que é o quinto benefício, né? Você tem acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp e o Discord pra participar das lives, conversar comigo e tirar dúvidas, tá? E dentro do grupo do WhatsApp, vocês vão ter dicas de trade básicas, com o pessoal do grupo, com o Paulão lá, que é uma pessoa que me apoia muito, inclusive um grande abraço pro Paulão aí, e ele tá ajudando lá. Fora isso, o que mais? Vocês também, os subs, participam dos sorteios mensais. O que que tem nos sorteios mensais? Vídeos dos meus cursos de coaching, e-books, gift cards e várias outras coisas que eu tô tentando trazer, como, por exemplo, o sorteio de camisas de times periféricos e muito mais. A gente faz um sorteio a cada 15 dias para os subs, e toda vez que a gente bate a meta diária de subs, eu faço mais um sorteio. Então, isso é dinâmico e pra você participar tem que colar nas lives e, obviamente, ser um sub. Além disso, o sub pode ter uma playlist dele na live tocando músicas. Fora isso, rapaziada, eu criei uma novidade aí, inspirado muito em alguns caras que eu acompanho, como, por exemplo, o Stolen, que pra mim é um dos caras que faz uma live de grandissíssima qualidade. Pra mim, hoje, é a melhor live em qualidade do YouTube, tanto em questão de gameplay, ele joga a COD, né? Mas tanto em questão de gameplay, quanto em questão de interação, quanto em questão de benefícios pra quem o acompanha. Então, eu me inspiro muito no Stolen e resolvi criar também uma roleta pra live. E o que que tem na roleta, rapaziada? Todo pessoal que é sub tem direito a uma roleta por mês. E aí, você roda a roleta, você pode ganhar descontos no curso de coaching completo, você pode ganhar gift cards de Xbox, você pode ganhar coins pro PS4 ou Playstation, você pode ganhar o e-book, você ganha aulas extras do curso, você ganha um dia de sub ou um mês de benefício de subs, tá? Além disso, o sub ganha o dobro de cola e-points, e eu já vou explicar no que que isso interfere, e o sub também tem acesso antecipado aos vídeos do YouTube. Eu acabei de citar um ponto, rapaziada, que chama-se cola e-points. Regis, o que são os cola e-points? Agora, rapaziada, a plataforma da Twitch, ela oferece pra todo mundo um novo recurso, que é chamado de channel points, ou seja, pontos do canal. Quando você acumula pontos no canal, você troca por benefícios. E aí, rapaziada, o que que eu fiz? Eu criei esses benefícios. E uma pessoa que acompanha uma hora de live ganha 120 pontos a cada hora. O sub ganha o dobro, então o sub ganha 240. Aí vocês vão falar, poxa, Regis, mas parece que só os subs têm vantagem. Não, é aí que entra a questão do conteúdo gratuito, onde você só precisa acompanhar as lives. Primeira coisa, eu coloquei lá várias premiações, ó. Uma playlist do Spotify na live, 3 mil cola e-points. Uma análise de jogador, 3 mil e 500 cola e-points. Uma análise de time, 5 mil cola e-points. Ajuda na sua tática dinâmica, 7 mil e 500 cola e-points. Uma possibilidade de rodar o roletão do região, 18 mil cola e-points. E por último, um amistoso ou análise de gameplay, no caso do pessoal do Playstation 4, 20 mil cola e-points. Então, o sub tem todas essas vantagens, obviamente que tem que ser exclusivo, porque ele ajuda a gente de forma maior, né? Ele patrocina o canal, ele ajuda financeiramente a manter as nossas lives. Mas quem também não é sub, só de acompanhar, tem direito aos benefícios. Então, é muito importante que vocês entendam que a evolução é contínua nas lives. Eu tô jogando, tô dando dicas, Weekend League, Rivals. Tô fazendo a live dos subs, que é específica. Então, essa é a forma com a qual eu vou poder ajudar vocês de perto. Então, não tem dinheiro pra se tornar sub, não tem problema. Você pode assistir as lives, acumular os pontos e resgatar benefícios. Se você puder ajudar, você se torna sub, aí você já tem a direito a esses benefícios logo de cara. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai participando de sorteios, pode rodar a roleta uma vez por mês, e aí você vai acumulando e tendo mais benefícios ainda. E muita gente me pergunta, como que se faz, né? Pra poder dar um sub na Twitch. Primeira coisa, você tem a possibilidade de entrar direto no nosso canal, ir lá em inscrever-se, tá? E quando você clica em inscrever-se, ele mostra algumas opções, tá? Inscrições de grupo 1, inscrições de grupo 2, enfim. Eu recomendo que vocês façam, se forem fazer, inscrição de grupo 1. É a mais barata, agora tá em reais, está custando R$ 22,99, tá? Por que que o valor tá mais alto? Exatamente pela alta do dólar. Porém, eu não recomendo, rapaziada, que vocês façam a inscrição através da Twitch diretamente. Eu recomendo que vocês façam o quê? Façam a inscrição pelo Prime da Amazon. Que é o quê? Você simplesmente vai lá no site da Amazon e você assina o Prime da Amazon. Você paga R$ 9,90 por mês e você tem direito a várias coisas bacanas. Por exemplo, temos aí o Prime Vídeos da Amazon, temos o Prime Music. Então, lá você tem acesso a muitas coisas bacanas, tá? Você tem acesso a esse Prime Vídeos, que tem muitas séries. O Prime Music, que tem músicas pra caramba, é o estilão do Spotify. Você tem acesso ao Amazon com frete grátis, né? Você tem algumas opções. E fora isso, se você linkar sua conta da Twitch na Amazon Prime, você consegue dar um Prime pra alguém na Twitch. E eu espero que você possa nos escolher e dar esse Prime pra nós. Então, por R$ 9,90 por mês, que é menos da metade do preço de um sub na Twitch direto, você tem vários benefícios da Amazon Prime, como eu falei. Prime Vídeos, Prime Music, frete grátis na Amazon. E você também pode linkar a sua conta da Twitch na Amazon e resgatar um sub por mês. E como eu falei, eu espero que você dê esse sub pra nós lá no canal, pra você ter todos os benefícios que eu falei, tá? Então, eu expliquei pra vocês aí, mostrei como é que você dá o sub normal, mostrei também como que você pode dar o sub aí através da Amazon Prime. E esse vídeo é voltado exatamente pra isso, pra mostrar pra vocês como é que vocês vão poder evoluir a gameplay de vocês, fazendo parte das lives lá na Twitch. Porque aqui no YouTube, como eu falei, eu jogo uma base, mas não consigo fazer nada específico. Se você assistir as lives da Twitch sendo sub ou não, você vai poder, quando você é sub, jogar comigo os amistosos, e ter tudo isso mais facilmente por R$ 9,90 por mês, no caso da Amazon Prime, que é o recomendado, né? Ou, se você não puder, você pode acompanhar as lives, acumulando horas de live, você vai ter, num determinado momento, uma quantidade boa de cola e points, e vai poder aí resgatar todos esses pontos pra gente fazer um amistoso, pra ter uma análise de gameplay. E aí, eu vou poder analisar mais friamente a sua gameplay, e vou poder te ajudar, quase ali que como um coaching pessoal, só que sem custos pra você, custando, entre aspas, apenas aí o seu tempo, que é muito valioso, mas assistindo a nossa live e nos apoiando. Beleza? E muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e nunca se esqueça, vídeos todos os dias, ao meio-dia, e às 14 horas, conteúdo na aba de comunidade. Me siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives de terça, quinta, sexta, sábado e domingo, às 21 horas. Faça parte dos nossos grupos das lives, clicando aqui no link da descrição, participe das resenhas e receba dicas exclusivas. Espero que tenham curtido o vídeo, um grande abraço, tamo junto, fui!